Unidade popular Não é oito, é oitenta Olha aí Unidade popular Não é oito, é oitenta Unidade popular Os opositores se cumprimentando Isso é bonito, isso é democrático Isso é democrático Isso aí Os opositores que respeitam José Bonifácio É isso aí Vamos aí Isso aí é bonito Isso é bonito Estamos chegando aí Está aqui a galera do 5-5 Trabalhadora, essa galera Que está aí no dia a dia lutando É isso aí, isso aqui é bonito Duas candidaturas diferentes Que se respeitam Isso é importante Isso é importante Aê, ó Tone Vem Aê Vou aqui agora Vou aqui agora Falar com o candidato Tone Não está comigo nessa política Mas é meu amigo E tem meu respeito Fala aí, companheiro Olha, eu desejo que a Câmara seja renovada Que a Prefeitura seja renovada Porque o que está hoje Só tem corruptos, canalhas e bandidos É isso aí Boa sorte pra você Olha isso aqui